Então, o Valdemar Costa Neto, que é uma raposa da política, ele consegue criticar e fazer elogios para os dois lados sem ficar mal com ninguém. Ele tem muita coerência quando diferencia suas percepções políticas, sua avaliação pessoal, do que ele entende sobre como jogar em time. É claro que, tendo o Jair Bolsonaro como integrante do partido e é a maior expressão da política de direita hoje no país, a maior estrela do PL, conseguiu alçar o partido à condição de maior bancada na Câmara dos Deputados, ele sabe que há uma dívida de gratidão com o Bolsonaro. Mas nem por isso deixa de fazer alguns apontamentos, fazer uma leitura de conjuntura política com base na experiência que ele tem, de ter vivido na base aliada de Bolsonaro, antes na base aliada de Lula e hoje nesta polarização, em que o PL sempre será o PL, independentemente de Bolsonaro ou não.